Desde pequenininha, os meus pais sempre foram muito trabalhadores e a gente sempre teve uma vida muito simples. A minha mãe, ela trabalhava de doméstica e o meu pai de servente, pedreiro. E nessa de servente de pedreiro, eu sempre cresci vendo ele fazendo as coisas, serviço, consertando nossa casa, né? Arrumando a casa dos outros e quando eu tava de férias, minha mãe tinha que trabalhar o meu pai também. Só que não tinha como minha mãe me levar pro serviço já o meu pai, eu podia ficar lá no cantinho, na obra e tal, né? E acabava que todas as vezes que eu ia, desde os meus 4 anos de idade, eu sempre ajudei o meu pai. Eu sempre quis carregar tijolo, mesmo que fosse dois, ajudar a bater ali o cimento, alguma coisa eu queria fazer. E eu cresci com isso, né? Eu cresci ajudando, entendendo e me tornei meio que uma pião, assim. Eu gostava dessa força disso, né? Quando eu fui crescendo, que eu fui tomando rumo na vida, o que eu decidi ser? Engenheira, engenheira civil, era o que eu queria estudar pra ser. Quando eu tava ali por volta dos meus 16 anos de idade, eu quis começar a trabalhar, mas era muito cedo, 16 anos de idade mais. Já tem ali o jovem aprendiz, já tem como começar a fazer as coisas. E aí, eu falei, ó, vou começar a fazer o jovem aprendiz e vou tentar ir sozinha arrumar trabalho pra mim. Mandei currículo pra uma loja de materiais de construção e que tinha que carregar ferramenta e tal, tinha várias funções lá. Quando eu cheguei pra fazer entrevista, ela já sabia que eu era jovem, que eu entraria pela documentação do jovem aprendiz. E aí, ela pegou e falou, olha, tem esse cargo e esse cargo aqui. Só que esses dois cargos, eles ganhavam menos. E eu falei, olha, mas e esse aqui que tá disponível? Ela falou, não, esse aqui é de pegar peso, esse aqui tem que ter um entendimento maior do produto, né? E você não tem entendimento. Não, mas ela falou, olha, você é menina, mulher, você não tem força. Tipo, ela não deixou falar. Eu falei, eu tentei me expressar, mas o meu jeito não é de enfrentar. Automaticamente, eu me senti reprimida com a atitude dela. E aí, ela continuou falando que aquilo era um serviço pra homens, homens que entendiam. Porque o peso foi feito pro homem carregar e não pra mulher. E usou um conceito completamente nada a ver. E eu fui tentar explicar pra ela, mas ela não me deu ouvido, sabe? Ela não deixou nem eu explicar e contar, desde os meus quatro anos, tal. Enfim, peguei o cargo, né, menor, tal. Que era pra fazer coisas mais simples ali dentro da loja, né? Não era pra fazer coisas tão pesadas. Mas, automaticamente, mantive ali dentro. Conversei sobre isso com algumas pessoas e me disseram que o melhor a fazer era continuar do jeito que eu tava. Ficar no meu futuro e não dar importância, não caçar conversa e nem trazer essa pauta pra dentro do trabalho. Porque foi um pouco de machismo. Foi um pouco, não. Foi o machismo que ela fez, né? Ela teve preconceito com a mulher, teve preconceito comigo. Ela não quis nem ouvir a minha versão pra ser mulher e pra eu ser nova, né? Então, eu fiquei muito chateada com isso, mas eu trouxe isso pra dentro do meu coração comigo. Não casei briga nem nada. Aprendi muitas coisas nessa loja. Tô estudando agora pra engenharia. E muitas das vezes eu penso que se fosse necessário eu ser o peão da engenharia, eu seria. Carregaria peso, sim. Carregaria ferro, sim. Não duvido da minha força como mulher. Sou muito forte, sou potente. Eu quis trazer essa história pra dedicação mesmo de amor a todas as mulheres. Pra mostrar que nós somos capazes, sim. Eu entendo que o homem tem aí esse lado forte dele. Mas nós mulheres também temos. Basta ser explorado, basta ser cuidado. E basta ser praticado todos os dias. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito legal pra vocês. Achei a história dela extremamente curiosa. Que pena, né? Que aquela mulher não aceitou ela no serviço. Não quis nem dar oportunidade de ouvir. Mas fica de exemplo que é muito comum. E a gente precisa de quebrar isso dentro da gente. Escutar outras mulheres e acreditar numa versão. Muitas das vezes a gente tem que quebrar essa barreira. E começar a enxergar além dos olhos. E ouvir além dos ouvidos. E dar oportunidade pra outras pessoas. E acreditar, sim, que o outro é capaz de fazer por mais que seja diferente. Que a gente é acostumada a viver numa sociedade que não traz isso como normal. Então vamos normalizar. E parabéns a essa história. Continue estudando. E vamos quebrar barreiras. Se você já passou por isso, me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.